Fala aí pessoal, aqui é Sailing Super 7, no seu segundo vídeo, mostrando aqui o GTA V, e primeiramente eu vou fazer aqui uma missão, para vocês verem como é que eu estou por enquanto. Tô achando que depois desse vídeo eu vou fazer mais um vídeo do GTA V aí, eu vou fazer de outro vídeo de outro jogo, ok? Mas vejam aí a primeira cena. E aí, eu vou fazer de novo vídeo, cara, você tem que fazer isso muito tempo para me ajudar a gerar uma fantástica insurável quando o plug é puxado. Eu amo você, você é como meu irmão, meu irmão, agora. O que é Solomão? Ele está ficando com a negativa, o filme, o que é que é. O último Dinosaurado em Tão é sobre o que está sendo fossilizado. O que você está falando? Olha, o filme está quase terminado, então se o plug é puxado agora, os investidores, meaning nós, vão ter uma grande insurável insurável. E aí, eu posso usar isso para conseguir o outro major shareholder, o outro bastard, o outro idiota, o seu filho, para te dar esse relicão e me desenvolver a área para condos. E aí, em essa economia, a cidade vai me deixar de me construir tax-free. Eu vou até mesmo fazer um rebate. É uma coisa maravilhosa, e é tudo obrigado a você e Molly's Eye para os detalhes da insurável insurável. Michael, eles estão fãs-fãs, os suites, e eles não estão nem usos, os suites, os wolves, e turd's clothing. Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were você ever a human being? Olha, as pessoas usam gostar de filmar, agora eles estão, o que? Videoing themselves, beating off on their i-proof phones? Não me, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu me sentir mal sobre isso. Mas evolução é evolução, gentlemen, Molly. Namaste. Posso tirar o filme agora, Mr. Richards? Minha planea me deixar de 25 minutos. Não podemos fazer algo? At least, eu vou terminar a foto, e aí eu vou terminar a foto. Eu tenho medo que a gente não permite isso. Boa noite, Mr. Richards. Onde está ela indo para o filme? Ela está tomando a única copia de fora, em algum lugar mais e discreta. E aí? Agora, para quem não entendeu... Entendeu, aquela mulher pegou o nosso filme, que na verdade ainda não está terminado. E por isso o Michael quer ir atrás dela, porque ele quer ser um cineasta. Porque desde o sonho de criança dele, ele queria ser cineasta. Ela está tomando a polícia. Ela está no caminho para o meu personal hangar. Segureira no aeroporto funciona para mim. Eu só quero fazer a filmada, antes que ela faça o que ela faz. Molly é muito forte, ela não vai parar de conversar com um diabólico que está procurando por ela. Isso não é quem eu sou hoje. Olha, eu não quero hurtar ninguém, eu só quero dar meu movimento. Solta-se e use seu cérebro, o tempo divertido está terminado. Então, nós vamos ir atrás daquela mulher, mas não é para matar ela. Nós só vamos ver ela, na verdade, só isso. Ok? Não é para matar ela. O engraçado é que esse carro aqui parece muito uma Ferrari. Olha ali ela, ela está ali. E a polícia está indo atrás dela. Eu capotei aqui. Bora, 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 bora. Isso. Essa câmera é muito ruim, então vou colocar para essa. Vamos continuar essa perseguição, que está muito boa por enquanto. A Molly pegou o nosso filme, né? E o policial entrou aqui na minha frente. Agora, bora, bora ir lá para frente. Para alcançar ela. Mas não é para matar. Você tem que ter cuidado para não, para não ir nesse, nesse caminhão. Viram? Eles podem vocês. Eita. Vamos. O avião está pegando fogo ali. Nossa. Vocês viram que o avião tem empuxo suficiente para jogar um carro de polícia daquele tamanho. Olha aí. Tem empuxo suficiente. Tem empuxo suficiente. Agora vamos atrás dela. Ai. Nossa. Meu carro só está o caco aqui. Vamos. Estamos quase perto ali. Cadê ela? Cadê ela? A gente tem que ir atrás dela. Nossa. Nossa. Eita. Nossa senhora. Pegue o rolo de filme. Agora. Eita. O policial quase quer me matar. Agora vamos pegar esse jato aqui e ir embora daqui. Bem rapidão. Vamos. Bora. Tem um helicóptero. Eita. Tem um helicóptero que está atrás da gente, mas eu acho que eu vou me despistar dele. Eita. Essa câmera é muito boa. Também. Câmera cinematográfica. Vamos. E... Vocês estão vendo que estão três estrelas ali em cima da tela. E elas estão fixas. E elas estão fixas. Quero dizer que eles estão me procurando. Porque se elas estivessem todas acesas, aí que eles saberiam onde eu estava. E só nas pelotas aqui do avião. Olha que esse... Esse gráfico do GTA V é mesmo muito bom mesmo. Vamos despistar aqui da policia. Isso. Olha... Tem que tomar cuidado com isso. E pronto. Cumprida. Problemas legais. 75%... 75% concursão. Ou prata. Vamos. Ai... Só foi isso da missão que eu quis mostrar dela. Só foi isso, né? E é... Acho que agora não tem mais nada pra mostrar. Digo eu. Então eu... Então eu vou é... Parar o vídeo por aqui. Mas deixem encarregar primeiro essa tela. Para eu só mostrar pra vocês as minhas coisas. Se você gostou do... Do vídeo, dá o seu like. E se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra... Não perder nada do vídeo e... Compartilha. E ajuda... E ajuda aí a... Aí no canal pra continuar. Porque eu sei que esse canal vai continuar ainda muito. E é isso e... 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 Tchau, galera. Até o próximo vídeo e... Fui. Tchau, tchau. Tchau.